E o objetivo é me atingir a minha vida E o objetivo é me atingir a minha vida De maneira delinquente Por isso que me comenta ideias Não te penso diferente Cê que tu entende Ombro e tu compreende Para mim é contra nada Boa e grande Fazer aquilo que deu na boca A cabeça deixa o mundo falar Não tem direito Fla a acusar quem não pensa Deixa em falar, deixa em expressa Deixa em fuma, deixa em peca Alguém da própria realidade O mundo é meio anseta A mim é contra nada Se por causa escuta Fazer consequências Boa e enfrenta É bom problema se tu fuma Boa e pu**o da cadeira Religioso, feita e servo Pensamentos claros Nunca favora tudo Mas também é contra nada Não sou na minha jornada Satisféito com a cabeça Que o mundo fala que interessa Se você trabalha legal É de bom Boa e rasta o amigo Boa e que é bom problema Se a nilha é caça e pega o cocô Vira e de puta Vive uma hora que eu crê Fazer o dinheiro Quem só fazia de mim Também é que a importância O bem de vida ou o bem de cheiro Não é contra nada Não é contra nada Não é contra nada Vira e de puta Vive uma hora que eu crê Fazer o dinheiro Quem só fazia de mim Também é que a importância O bem de vida ou o bem de cheiro Não é contra nada Não é contra nada Não é contra nada O bem de vida ou o bem de escolha Só que eu não sei Mas você vive na boa Minha vida é a rainha Minha castiga e minha coroa Quem é mim para um pontadeiro Se a minha própria Nunca sabe qual é a hora Que você comete Minha próximo erro Não tenho manhã Que julga Mas nunca acabo Esquece Meu coração cheio Maldade e catapurra Amigo é contra nada Nem naquele mundo Todo é perigo Preparado Peso em juros Mas ninguém quer Castigo Um fulá Amigo é contra nada Enganha inimigo Qual é sentido Ser contra nada Que é proibido Um tá hoje a coisas diferentes Aquela que tá fazendo-se referente Pensamento esperto Ou bi do teso Um tá pensando fora a box Um canto da minha cabeça A chance põe a mim de preso Por isso que amigo é contra nada Um tá hoje a coisas diferentes Simplesmente Vira e de puta Vive uma hora que eu crê Fazer o dinheiro Quem só fazia de mim Também Que a importância O bem de vida ou o bem De cheiro Ná Miga contra nada Miga contra nada Ná Vira e de puta Vive uma hora que eu crê Fazer o dinheiro Quem só fazia de mim Também Que a importância O bem de vida ou o bem de cheiro Ná Miga contra nada Miga contra nada Ná Nada Nada No Nada Yeah Opinião e público Voz e seguro Yeah let's go Yeah Amigo é contra nada Tudo que alguém te fala Ou você não te respeita Vida slow No ouvido O ouvido é flecha Amigo é contra nada O que eu crevo deixa É meus princípios Que te aponta Hoje a vida De maneira que o mundo te condena Mas tem que aflato Aquilo que me ainda pensa Não se é falso Com a cabeça Ainda prefiro morte Antes de zona Pensamento limpo Consciência Cata sombra Verdade com mentira Cata contra Um flanho a história Na milinha Manta mesmo Nunca é troca Esse cara volta contra mim Simplesmente mora Impõe em prática Minha visão de vida Esquece Também tem princípios Filhos e família Amigo é contra nada Fazer de bo Vida uma aventura Tenho certeza De quem vou é The rest O mundo te preocupa Trimode gosta Alguém que nunca Concheu Sabe coisas de bo Cabeça Mas de quem que bobo Sabe Quem é me Para ser Contra Desias E rei Sem trabalho De fuzzy